Fala turma! Fala turma aí, beleza? Vou fazer um videozinho um pouquinho diferente É mais a respeito da coleção que eu tenho, né? Algumas curiosidades, quando comecei umas perguntas, né? Quando comecei, teve uma mais barata, mais uma pechincha, essas coisas, né? Favorita Inclusive, esse aqui é um compilado de perguntas que eu peguei, né? Do pessoal que coleciona CDs Eu achei uma ideia bem legal Tem bastante gente que fez esse compilado de perguntas, né? Na verdade, eu acho que veio de uns americanos lá Trouxeram pro Brasil e eu trouxe aqui pras TVs Eu adaptei um pouquinho, claro, né? Porque tem pergunta que não faz sentido pra televisão, né? Pagada de CD pra TV, às vezes não faz sentido Mas eu consegui aqui deixar umas perguntas bem legais São umas 10 ou 11 perguntas bem rápidas, né? Só a primeira, que é um censo de televisão, que eu vou dar um pouquinho mais de detalhada Que é a primeira pergunta Quantas TVs eu tenho na coleção, né? De tempos em tempos eu faço vendas de televisão, né? Mas é interessante que o número não muda muito Porque eu acabo pegando outras, né? Quer dizer, vai refinando a coleção Mas hoje Eu tô fazendo esse vídeo no final de janeiro de 2021, né? Eu tenho no total, ó, 54 TVs Sendo que 38 funcionam e 16 ainda tão pra conserto Tô esperando o pé, se eu ainda não mexi, né? Porque às vezes eu compro a TV e elas ficam paradinhas lá Porque eu tenho outras coisas fazendo na frente Então tem 16 que não funcionam E, assim, eu acabei colocando aqui Eu tenho 10 que não são da coleção Que são TVs que estão pra vender, pra doação, né? Mas só como curiosidade Eu fiz também uma pequena separação por décadas, né? Pra ficar mais interessante Pra situar melhor Quais são as épocas da TV que eu tenho, né? Minha coleção é mais focada nos anos 70 e 90 Então a maioria das TVs são dessa época aí Ó, das décadas de 60 pra anterior Eu não tenho nenhuma que funcione Na verdade, eu tenho duas Scorch, né? GE, General Electric Scorch Que, como eu estou vendendo elas, né? Eu acabei não... Não colocando aqui no censo Deixei elas de fora Então eu não tenho nenhuma da década de 60 funcionando Mas eu tenho duas pra fazer funcionar Uma que é bem antiga Que talvez até seja de antes da década de 60 Não sei Ou bem do comecinho Eu ainda não peguei bem... Não vi bem o modelo dela ainda, né? Mas é bem antiga É daquelas que é quadradona Assim, com aquele vidro Que tem os botões nos lados aqui Bem interessante E tem uma Filco, né? Essa já é do final da década de 60 Aquelas Filco... Que nem tinha a Filco 3D, né? Eu não lembro exatamente Não é a Filco 3D, assim É aquelas também que tem aquele vidro na frente Bem grande, né? De 26 polegadas Também é bem interessante Eu vou... Falta o flyback dela Agora eu vou me empenhar Pra ver se eu acho o flyback dela Da década de 70 Eu tenho 12 televisões Sendo que 5 delas é da Filco Ford Esses números podem variar um pouco, tá? Porque Como as televisões não estão ainda exatamente organizadas Num lugar só, né? Elas têm em vários lugares E pode ser que dê uma diferença Mas eu tenho 12 TVs, tá? Oficialmente 12 TVs 5 safarizinhos Eu tenho a coleção de safaris, né? Falta só a branquinha, na verdade Eu até ia comprar uma esses dias Acabei deixando passar, né? Eu tenho 7 televisões que não funcionam Da década de 70 Que ainda estão pra reparo Da década de 80 Eu tenho uma que funciona Que é aquela sharpzinha 1490 E com controle remoto É bem legal, muito bonita Tem algumas Eu não gosto muito das décadas de 80 Do design delas, né? Eletronicamente Elas são bem curiosas Porque elas estavam passando, né? Da televisão totalmente manual Das décadas de 70 Pra televisões digitalizadas Vamos dizer assim, né? Da década de 80 pra frente Estavam começando a ser microprocessadas Algumas Tem aqueles números digitais, né? Que nem você vê em Em placar Aqueles que é segmentado Números segmentados Vermelhos, geralmente E os botões, né? Tinham vários tipos de botões Não, mas aqueles de rodar Ou de ficar apertando Fazendo plec, plec Era tudo digital, né? Estava digitalizando Controle remoto Aparecendo Então são televisões Bem interessantes Eletronicamente falando Mas Eu não sei Eu não curto muito O design dessa época Então eu acabo deixando Mais de lado Apesar que eu tô Pensando em pegar Algumas dessa época Exatamente por causa da eletrônica, né? Mas vamos ver Vai ser um papo Por um outro vídeo Na década de 90 Eu tenho 20 televisões Da década de 90 A maioria A maioria das pessoas Dos colecionadores Acham porcaria Lixo, né? Não gostam dessas TVs Eu particularmente Eu gosto bastante Porque eu sou dessa época Eu cresci na década de 90 Então eu gosto bastante Essas televisões Que pra mim Representam bastante Então eu tenho bastante Dessa época Eu também acho que tem Algumas coisas bem legais Nessa época Por exemplo Inclusive é um tema Pro outro vídeo, né? Essas televisões São parecidas Agora eu comecei a pegar E agora não Já faz um tempo, né? Televisões são parecidas Teve uma época Que eu queria aquelas Coloradas Pequenininhas Que tem verde Beige Preta Vermelha Eu queria montar Esses kits, né? Mas eu acabei Acabei pegando Mais na década de 90 Então eu tenho Televisão aqui Da Cineral Azul Que vocês já viram No vídeo, né? Tem gente que acha Que é um desperdício Essas televisões Parecidas Que é ter Tipos de televisão Diferentes, né? Essa é uma discussão Que acontece lá Nos CDs também Às vezes o CD Saiu com uma falha Na impressão Do encarte lá Saiu um número Errado da música Alguma coisa assim E aí o cara tem Esse que tem O errado E tem o certo também O que veio Na segunda edição Certo Tem gente que não gosta Eu acho interessantíssimo Principalmente Por causa da história, né? Mas enfim É um outro papo também Bem interessante E eu tenho cinco Que não funcionam Da década de 90 Que ainda preciso consertar, né? Então a década de 2000 Pra frente Aí eu que também Já não gosto Essas televisões, né? Apesar que Seria interessante, né? Sei lá Daqui 40 anos, né? Essas televisões Vão ser raras Porque hoje em dia É a mesma coisa Na década de 70 Hoje em dia Naquela época Era porcaria Lixo Tava surgindo Novas tecnologias As televisões Já estavam Vendo muito defeito Então a maioria Foi jogada fora É a mesma coisa Que acontece agora Nessas televisões Ano de 2000 Tá sendo tudo jogado fora Defeito Ah não Esses tubos Não prestam Mas daqui 40 anos, né? Talvez tenha Algum tipo de De procura Ou apelo histórico Mas eu separei Tela plana E não plana De telas não planas Eu tenho duas apenas Não, na verdade Eu tenho três Agora eu tô lembrando Eu coloquei duas aqui Mas eu tenho três Tem uma Mitsubishi Uma Toshiba Grande e uma Toshiba Pequena Então eu tenho três E tela plana Eu tenho três Que são mesmo Da coleção Não são pra venda Nem nada disso Mas talvez Duas delas Talvez saiam da coleção E talvez eu precise Repor Não sei como Que vai funcionar Isso aí direitinho E monitor, né? Só pra dar Uma apimentada Monitor é uma Algo também Que eu tenho Muito interesse Recentemente, né? Mas não é um foco Pra mim É só um interesse Que eu tenho Por enquanto Mas eu tenho Cinco monitores Comigo Sendo Um de tubo verde E dois Brancos Então a primeira pergunta Tá respondida Próxima pergunta Quantos anos tinha Quando você começou A coleção? Essa é uma pergunta Um pouco difícil De fazer Porque não teve Um dia que eu falei Assim, eu vou fazer Uma coleção, né? Foi uma coisa Que foi acontecendo Mas eu considero Que o início Da coleção Aquela de mineral vermelha Que eu tenho Valvulada ainda, né? Porque foi o dia Que eu falei Assim, eu quero Ter uma televisão Antiga Tem que ser Valvulada E aí eu entrei Na internet Pesquisei Foi até Num leilão Do mercado livre Muitos anos atrás Deve ter sido Em 2010 Talvez 2011 Não sei Mais ou menos Nessa época, né? Então Eu falei Não, o que eu quero Aí eu achei Essa televisão E eu participei Do leilão Fui dando lances Até que eu consegui Comprar essa TV Isso deve ter sido Em 2010 Então eu tinha Sei lá o que Uns 25 25? 25 26 anos, né? Por aí Até antes disso Eu não tinha coleção Eu consertava a televisão Eu até tinha a televisão Comigo, né? Mas não era nada Assim Era de uso Alguma coisa assim Eu uso Que eu achei a televisão Legal E consertei E aí ficou aí Entendeu? Coisas assim Não tinha nada De Nada de coleção Ainda, né? Mas eu considero Aquela Como foi Eu fui atrás Porque era um Tipo de televisão Que eu queria Então eu considero Como foi A primeira O pontapé inicial, né? Então mais ou menos isso Uns 25 26 anos TV mais antiga Olha, essa é uma Pergunta bem difícil De fazer Porque como as minhas De responder Como que as minhas Televisões são todas Da década de 70 Então Assim Não tem como eu precisar Essa aqui é mais antiga, né? Porque Muitas delas foram fabricadas Em épocas Em conjunto de anos Bastante Grande, né? Então não tem Que falar Ah, essa aqui é mais velha Essa aqui é mais nova E às vezes não dá Para se datar direito Também a televisão, né? Então eu colocaria Assim E também eu queria Eu não queria colocar Uma televisão quebrada, né? Porque se fosse quebrada Eu falharia Com certeza Essa é uma Que eu tenho aqui Essa filca aqui Quadradona Que eu estava comentando Com vocês Mas agora Funcionando A Escort Que talvez a Escort Poderia Já que eu tenho que responder, né? Poderia responder a Escort Que não está decidido Ainda não vendia Também não estou com pressa Então Talvez ela até volte Ainda um dia Para a coleção Mas Assim Vamos deixar a General Electric Escort aí, tá? Porque as outras Não tem a menor ideia De como precisar Se é safari Se é Tem umas televisões Que eu nem sei a data Então Fica assim Uma TV Uma TV que se arrepende De vender Cara, eu não tenho Televisões que eu me arrependo De vender Porque eu penso muito Antes de vender Eu já vendi muitas Televisões Mas eu penso muito Antes de vender Às vezes Quando eu estou muito Muito indeciso Eu até separo ela Um pouquinho E fico pensando Se eu vou vender mesmo E eu já desisti De algumas Mas a maioria Eu acabo vendendo mesmo Porque quando eu vendo, né? É porque eu já não tenho Mais um interesse na TV Seja de design Seja eletrônico Porque eu Tenho algumas televisões Que eu Que eu mantenho Por causa da Eletrônica, né? De algum circuito Que tenha dentro dela Diferente Alguma coisa do tipo, né? Mas tem televisão Que às vezes eu pego Tinha uma época Que eu pegava muito TV Daquela época espacial, né? Ou então Televisão pequena Televisão de 5 polegadas E hoje em dia Já não é um tipo De televisão Que eu tenho interesse Em colecionar Então todas as televisões Toda aquela época Eu já vendi E foi muito bem Obrigado, né? Não tenho Não me arrependo Mas se tem que responder Uma televisão Que eu me arrependo De vender Por incrível que pareça Eu vou colocar uma Uma LG Da década de 90 Eu cheguei a fazer Um vídeo dela Que era um problema Simples que ela tinha E... Mas era uma TV Bem diferente Quer dizer, bem diferente, né? Ela tinha um design Um tanto diferente E ela era da LG LG é uma televisão Que eu não tenho muito E ela estava Em muito bom estado O tubo muito bom Uma imagem muito bonita E aí depois Eu acabei ficando Meio assim Falei, putz Eu devia ter mantido, né? Mesmo que seja Da década de 90 E eu tenho bastante Eu deveria ter mantido Mas acabei vendendo Também não Não fez muito Muito mal, né? Enfim, né? Já que tem que responder Vamos responder essa daí Uma TV rara Ué, TV rara também É uma coisa que não Eu não tenho Eu não vou atrás De televisões raras, né? Não é o meu Foco De coleção da TV rara Tem vários tipos De TVs que são raras Tem a Predicta, né? Pés de palito Enfim Tem vários tipos De televisões Que são bem Procuradas Principalmente Aquelas mais antigas Mas eu Particularmente Não tenho nenhuma Televisão Rara Porque assim A TV rara Ela tem que ter Dois Dois esquisitos, né? Ela tem que ser Difícil de encontrar E ao mesmo tempo Tem que ter procura E isso deixa Elas bastante claras E caras E eu acabo não Não Comprando televisão Por esse tipo De característica, né? Eu tenho um orçamento Bem limitado Para as televisões Não é alguma coisa Que é frenético Para mim Que eu tenho que ter E não sei o que Se acontecer De eu achar Um preço bom Um preço legal Uma oportunidade legal Eu pego Então eu não tenho Televisões raras Mas já que eu tenho Que responder Que eu tenho A televisão rara E funcionando Eu poderia colocar Sei lá A Cinerol Azul Aquela mesmo lá Eu acho que posso dizer Até hoje Eu só vi duas dela Para vender Mas ela é uma TV Que não tem procura Então Você pode ver Ela pode aparecer E ela pode ficar Um, dois meses Sem nenhuma proposta No preço baixo Então assim Não é raro Mas é difícil de encontrar Se a gente for levar Para esse lado Uma outra Que também é rara Mas que também Não tem procura É uma Panasonic TR-562 562 Acho que esse é o modelo Que é uma televisão Que eu pelo menos Nunca tinha visto Só vi essa daqui É uma televisão Muito bonita Inclusive Branca e preta E pode se dizer Também que é rara Às vezes o pessoal Fala que é raro Que nem safari Safari não é rara Tem muitas safari Elas são caras Porque tem procura É diferente já É diferente Eu estava falando De televisões Que não se encontram Normalmente Mas não tem procura E essa é o contrário Essa tem procura E se encontra muito Então não é raro Mas enfim Se tiver que responder Eu vou responder Essas duas aí Olha Uma pechinche Essa televisão aqui Essa pergunta É bem interessante Porque a A televisão mais barata Estou desconsiderando As que eu achei O que eu ganhei Mas a televisão mais barata Foi aquela Sunny 6507 Eu vou colocando As fotos Se for possível E É muito interessante Porque É uma televisão Muito legal Hoje em dia É bem difícil Elas não são caras Mesmo se você encontrar Uma para vender hoje Ela não vai estar cara Ela vai estar isso Por volta dos 100 reais Até mesmo Porque é uma TV Bem problemática Ela tem um projeto Mais difícil de mexer Ela acaba ficando E não tem muita procura Ela tem um design estranho Não tem muita procura Mas eu consegui Eu comprei Duas TVs dessa Por 20 reais Viu Duas televisões iguais Dela Na verdade Uma tinha Uma TV E a outra não Por 20 reais Então Com certeza Vai ser muito Muito difícil Achar uma televisão Dessa ou qualquer outra Mesmo quebrada Por 10 reais Vamos colocar assim 10 reais É muito difícil Uma pessoa vender Uma televisão por 10 reais Mesmo que seja estragada Para tirar peças É muito difícil Já vi por 30 40 Mas Mesmo por 20 Por 10 É muito difícil Não vou dizer que Eu não tenha visto Porque eu já vi Um caso ou outro Mas é muito difícil Achar por esse preço Então Sony 6507 10 reais Uma pechinche Um xodó Favorita Essa pergunta é bem difícil Eu vou colocar 3 Mas eu vou eleger uma Claro né Tem que eleger uma E eu vou começar Com o terceiro lugar Que já foi por muito tempo O meu xodó Que é essa Que eu falei Eu comentei agora um pouco Panasonic TR562 É uma televisão bonita Ela é azul Então ela é bem difícil É uma cor bem difícil De você achar De encontrar A televisão azul Principalmente se for em bom estado Porque azul Sempre muda a cor Todas as outras mudam também Mas o azul Ele fica muito visível A mudança E ela tem aquela Máscara negra Ela é uma televisão Muito bonita Ela tem um Essa nesse caso Tá com um tubo muito bom E ela tem uma imagem Muito definida Granulações de Granulações não Graduações de cinza Muito perfeitos Então assim É uma televisão excepcional Bonita E foi meu xodó Por muito tempo Mas ela tá no top 3 O top 2 É uma CCE HPS 2050 Porém quer ver o que parece Uma CCE O pessoal não gosta de CCE Mas eu Eu gosto bastante As primeiras né Depois as outras Muitos problemas E não tem nada de especial né Nas últimas versões As CCE Elas eram Praticamente Translões da China né Genéricas da China Muitos Fabricantes compravam E punham só a sua marca Mas a Essas primeironas CCE Eu acho muito legais Inclusive Essa 2050 Então é uma imagem Muito boa Eu tava procurando Já há muito tempo Tem uma imagem Muito bonita Uma tonalidade Muito bonita Não sei se é por causa Do tubo Esse é pelo menos Essa que eu tenho aqui né Não sei se é por causa Do tubo Do circuito mesmo Mas é muito legal Eu tava procurando Achei legal Quando eu encontrei E o top 1 Que é o principal né O xodózão É essa que eu tava comentando Que eu comprei por 10 reais Por incrível que pareça Essa daqui de 10 reais Foi a RTV Meu xodó É a mais barata E é o xodózão Que é a Sanyo 6707 Que é a que tem a UHF Ou a 6507 Acho Agora eu fui na dúvida Se é 6507 É porque é muito número gente É muito número Pra decorar aí É difícil Eu vou colocar a foto Pra vocês verem né E é o meu xodózão Ela tem uma imagem Muito bonita Realmente ela tem Um design estranho né Assim como As Sanyos dessa época Ela tinha uns designs estranhos Mas eu gosto dessas Coisinhas estranhas E tem televisões mais bonitas Que ela Mas eu acho que essa daí É uma que eu tenho Que eu acho mais legal Mais bonita Eu gosto muito dela Tem uma imagem muito bonita E é o xodó Já assisti bastante ela E é isso aí né É o meu xodó Sempre que possível Eu dou uma ligada Agora ela tá um pouco Travada No meio de umas outras televisões Mas sempre que possível Eu gosto de usar ela Muito bonita Uma compra por impulso Tá aí uma coisa Que eu não costumo fazer né É uma compra por impulso E realmente Eu não lembro Nenhuma televisão Que eu tenha comprado Por impulso Cara Eu acho que Eu vou Já que eu tenho que responder Eu vou colocar Aquela avoso Sabe Uma avoso Que eu tenho Eu tenho vídeo No canal Porque foi uma televisão Que eu vi E pelo preço Que ela tava Na época Eu comprei ela Muito rápido Porque como que eu falo Como que é um processo De compra por televisão Eu coloco Eu tenho uma lista Literalmente um TXT Aqui com 50 televisões Que as vezes eu faço pesquisa E eu acho legal a TV Eu vou colocando ela Numa lista Fazendo meio que um rankingzinho Né Assim de televisões Que eu quero Mais interesse E as que menos interesse 98% Né 99% Dessas TVs Acabam esperando anúncio Vendendo Vai Tem o seu destino Mas algumas Acabam comprando E esse processo De ficar na lista Até eu decidi comprar E o anúncio não sumir Geralmente demora De um mês A dois meses As vezes até Um pouquinho mais Se o anúncio não expirar Dependendo de onde Tá anunciado Né Só se for uma TV Que as vezes Que eu tenho Muito interesse As vezes eu compro Mais rápido Em duas semanas Né Vai e varia bastante Mas é sempre assim Tem um prazo longo De eu ver a TV E comprar a TV Mas assim E tem TVs Que eu comprei rápido Que nem essa Que eu tava comentando A CC É 20,50 É uma televisão Que eu demorei Mais ou menos Uma semana Eu já tava decidido Que eu ia comprar Né É só uma questão Mesmo de ajeitar o tempo De separar um dinheiro Apesar de ter sido Acho que eu peguei 50 reais Se eu não me engano Mas sempre tem Sempre tem um período De compasso Sempre tem uma espera Mas essa Voz Aí foi uma televisão Que eu comprei No Mercado Livre Eu comprei muito rápido Eu vi Eu vi Eu não lembro exatamente Se foi um dia Dois dias Mas eu comprei muito rápido E principalmente pelo preço Geralmente televisões mais caras Eu paguei Na época Se eu não me engano 200 reais Isso há 8 anos atrás 10 anos atrás Alguma coisa assim E Foi muito rápido Foi coisa assim De sei lá Vamos dizer assim 2, 3 dias Então eu considero Pra mim É uma compra por impulso Isso Mas assim De ver o anúncio E já ir Comprar Ou então tá passando Um lugar E falar Não vou comprar essa TV Nunca fiz isso aí Nunca me aconteceu Primeira TV Que tive na vida Bom Primeira TV Que tive na vida Isso é Diferente de primeira TV Que tive na coleção Primeira TV Que eu tive na coleção Até pode Não ter essa pergunta aqui Mas Bom Eu acho que eu já até respondi Que foi aquela Admiral Primeira TV Que eu comprei Focado em dizer Essa televisão aqui É uma televisão Que eu quero E que eu considero Como da Da Coleção Agora a TV mais antiga Que eu tenho Que passou a ser Um dia da coleção É uma televisão Da Samsung De madeira Da década Do final da década De 80 Começo da década De 90 Começo da década De 90 E que É uma televisão Que eu achei Numa caçamba De uma obra Aí eu Como eu tava ainda Na época de Meio que treino De televisão Ainda pegava muita TV Pra treinar Então É a TV Primeira TV Que é Mais antiga Da coleção Que eu tenho É essa daí Uma Samsung Bem antiga Mas a primeira TV Que eu tive na vida Efetivamente Que não era minha Era dos meus pais É claro É uma Telefunken Eu não lembro O modelo dela Agora de cabeça Mas eu já Cheguei a comentar Aqui no canal Uma TV que eu tenho Ainda até hoje Mas o tubo Quebrou Infelizmente Com o tempo Ou talvez Deu Como ela tá Meio que jogada Não tinha Tava quebrada Então pode ser que E era uma das TVs Que eu mexi muito Quando eu era mais Adolescente Criança Eu tinha umas Sei lá Dez, doze anos Eu mexia muito Nessa TV Um dia eu vou contar A história dela Quando eu for mexer nela Eu vou contar a história dela Mas é uma TV Que eu via muito A primeira Lembrança Que eu tenho de TV É essa Telefunken Que eu jogava muito CCS per game E o pessoal falava Que queimava Queimava a TV Mas não A TV que era Muito velha Uma TV velha Era uma TV velha Uma Telefunken Que é uma TV Que dá problema Difícil de consertar Mas enfim É uma Telefunken Essa Telefunken Eu vou deixar a foto Aí pra vocês verem A primeira TV Que comprou É a de Meral Acho que não precisa De grandes explicações Mas a primeira TV Que realmente eu Comprei com o meu dinheiro Foi essa Telefunken Uma TV Com design mais curioso Cara Design curioso É uma coisa Que às vezes Eu até procuro Ter Mas não tem nada Assim um absurdo De curioso Ó A Sunny É pra eu Considero como Design curioso Essa meia 507 Tem aquela Cineral azul Tem a Cineral da Xuxa A gente pode dizer Que eu tenho agora Ela tem um design curioso E eu acho que Pelo que eu me lembro São só essas Que eu tenho Assim que a gente Pode dizer Design curioso Nem é curioso Exatamente Talvez seja Uma televisão Diferente Não sei Acho que não Talvez a Safari Pode até ser Que seja Pode se considerar Como um design curioso Mas ela é comum Então Ela perde um pouco Dessa característica TV mais valiosa TV mais valiosa Como eu falei Também não tenho Exatamente uma televisão Mais valiosa Porque não é O meu enfoque Ir atrás De televisões Valiosas Mas é que nem Eu falei Essa Filco Mais antigona Que eu tenho Talvez ela tenha Um valor Apesar de ter Conseguido Ela ter um valor Muito Baixo Para Características Que ela tem Uma televisão Dessa Valeria Uns O pessoal Ia pedir Não vou dizer Que vale Mas eu pedirei Com certeza Seus 500 reais Mesmo não sendo Funcionando 400, 500 reais Eu acho caro Mas enfim Não sou eu Que vou fazer Esse tipo de avaliação Mas fora isso Eu não tenho Sinceramente Essa pergunta Eu não tenho Nem como responder Porque eu não tenho Nenhuma televisão Mais valiosa Principalmente Que funcione Não tenho Eu não consigo Lembrar de nenhuma Aqui que tenha Que seja Valiosa Talvez avoso Já que eu tenho Que responder Vamos responder Avoso Porque Ela realmente Quando aparece Para vender É uma televisão Difícil Quando aparece É cara O pessoal pede Da última vez Que eu vi Estava pedindo Exatamente nessa faixa De 500 reais Eu já cheguei A achar ela Mais baratinha Um pouco 200, 300 reais E é uma televisão Que eu tenho Funcionando Então das que eu tenho Aqui Eu vou colocar Essa avoso Como mais Mais valiosa A TV que você mais Usou da coleção É uma Recente A 2050 CC Eu usei bastante Vi bastante Nela Porque é uma televisão Que eu queria E eu achei bonita A imagem Mas eu posso Colocar a própria Sany Geralmente os showdowns São os que a gente usa mais Eu pelo menos Sou dessa Veia de pensamento Que as TVs da coleção São para ser usadas É melhor Se daqui 30 anos Falar Putz Usei tanta TV Que ela estragou Mas pelo menos Você sabe Que você aproveitou A TV Do que ser chegado A 30 anos E falar A televisão estragou E eu nem usei Porque ela pode estragar A parada Também estraga Então é melhor Estragar usando Do que estragar não usando Então Eu pelo menos Assim o meu conselho Usem suas televisões E foi essa 2050 Mas a Sanyozinha Lá também Eu usei bastante Eu usei bastante Ela E aquela é mais Desengonçada É maior É mais difícil De pôr Para funcionar Porque eu tenho que tirar De onde ela está Então é mais complicado Um pouco Mas eu usei bastante Mas essas mais diferentes Também eu uso bastante A Sinaldo Seninha Lá Durante os testes Eu cheguei a usar Um pouquinho também Depois E usei bastante Essa TV aí TV Nostálgica TV Nostálgica Eu colocaria A Safarizinha Mas uma específica Que era a minha mesmo Safari Laranja Porque É uma TV Que eu usei muito Quando eu era Mas quando eu era criança Eu lembro que eu gostava Muito de usar ela De domingo à tarde Quer dizer Nem sempre Eu gostava muito De ficar no computador Ou televisão Domingo à tarde E quando eu usava Eu usava ela Às vezes eu usava No quarto Às vezes eu levava Para a sala E ficava levando Para cima e para baixo Então Tinha muitos Que nem Tinha programas De música Na TV Cultura De A tarde Domingo à tarde Eu conheci Inclusive alguns Grupos De musicais Música Não é uma coisa Que eu goste muito Mas como era A TV Eu gostava De ver TV Eu acabava Conhecendo Alguns grupos Musicais Algumas bandas E foi lá Que eu conheci Então Sempre que eu Vejo Na Safariz Apesar de Mesmo que eu tenha Já visto muitas E consertado Muitas E assistido Muito Eu Sempre Tenho aquela Nostalgia E uma TV Que eu não tenho Na coleção Mas que também Me causa nostalgia Porque eu usava Muito Por incrível Que pareça Aquelas TV Quadradinhas Deu ser de 5 polegadas Que vendia muito Em camelô Da década de 90 E eu tinha Uma dessas Daí Que quando queimou Eu usei até Queimar A safari Aí eu Meu pai Acho que comprou Uma dessa Daí Ou ele tinha Não lembro exatamente E eu usava Bastante também Eu assistia bastante Ainda na época Que eu assistia televisão Hoje em dia Eu não assisto mais Já tem uns 3, 4 anos Que eu não assisto televisão Eu me recuso A assistir televisão Infelizmente A televisão Sempre foi ruim Mas Da década de 90 Pra frente Sempre foi ruim Mas Piorou muito Hoje em dia Nem se pode dizer Mais que é um Conteúdo De televisão Eu considero Mais zoeira Do que televisão Zoeira Pra ser Pra amenizar Bastante Pra usar um Eufimismo Mas enfim Essa é uma outra História também E por fim Uma última pergunta Uma compra recente A compra mais recente Minha Foi essa CCE 2050 Que eu falei Que é uma TV Que eu já peguei Já comprei rápido Consertei E já usei Que é uma televisão Legal Uma televisão Que eu queria Eu já estava à procura Eu tinha até uma Uma sucata Não Um tubo dela Acho que a gente Até testou esse tubo E Poxa Muito legal A televisão Muito legal Já usei bastante E Agora Pra não dizer Que eu vou Que eu respondi Uma pergunta A pergunta Com a resposta De uma outra Pergunta Antes dela Eu comprei Uma Cineral da Xuxa Eu consegui Comprar Cineral da Xuxa E Também muito legal Estava atrás E Para Uma anterior A ela Só para responder Também É uma Philips R 13 R13 Agora não lembro Mas é aquela É um final T730 Que é uma Transistorizada Já E bem antiga A televisão branca e preta Bem interessante Uma televisão Bem interessante Também Essas foram As minhas Últimas Três compras Que eu fiz Mas acho Acho que deu Para ter uma ideia Da minha coleção Qualquer dia Eu faço um vídeo Mostrando Eu preciso organizar Direitinho Porque tem cada Eu tenho a televisão Espalhada por vários lugares Porque imagina 54 televisões Não é uma Coisa fácil De Guardar E nem de Organizar Eu estou organizando Aos poucos Já faz tempo Que eu estou tentando Organizar Mas Por falta de espaço É difícil Agora eu estou Bolando uns planos Acho que vai dar certo Vou fazer uma organização Legal Vou Fazer um Desinvestimento Também Algumas televisões E vai ficar legal Aí eu mostro direitinho Para vocês Mas eu acho Que é legal Eu gostaria Inclusive de saber Se você Que me assiste Tem coleção Eu sei que tem Muita gente Que tem Que é técnico Apesar do meu canal Ser voltado A ideia inicial Seria ser voltado Para autodidatas Que queiram entrar Nessa vida E de Concerto De televisão Mas Mas digam aí Nos comentários Se vocês quiserem responder Eu até faço Um próximo vídeo Eu passo um vídeo Com Comentando aí As suas respostas Tá Ou se você Fizer Ou de repente Fizer um vídeo Eu também Posso fazer um react Do seu vídeo Mas eu acho legal Essa interação Eu sei que tem Bastante gente Que coleciona Acredito se quiser Teve uma época Que eu achei Que eu era o único Louco Que colecionasse Essas coisas velhas Porque queiram Não queiram São coisas velhas Mas é É legal Acho que esse tipo De interação Quero fazer uns vídeos Mais de interação Com vocês E acho que é legal Acho que é legal Esse tipo de Mas Façam vídeos Respondam Eu comento aqui Eu vou fazer Um desses tipos De vídeos Mais legais Também Espero que vocês Tenham gostado Tenho clarificado Deixem alguma dúvida Que eu não respondi Uma pergunta Que eu não respondi Posso fazer Um próximo vídeo Uma resposta E tá aí né Turma Agradeço A vocês Que assistiram Assistam meus outros vídeos Eu tenho vídeo De muitas dessas televisões Que eu comentei A grande maioria Eu tenho vídeo Ou então vai sair Bem recente Tá E um abraço E até um próximo vídeo Tá bom turma Valeu Muito obrigado Até mais